Agora vamos para o músico original, que se chama Escunda as palavras, não queres dizer. Escunda as palavras, não queres dizer. Os sentidos estão falam, não queres dizer. Só tenho confiança, não queres dizer. Escunda as palavras, não queres dizer. Escunda as palavras, não queres dizer. A mim não faltam palavras, para dizer que és o meu sorriso. Irei fazer tudo por ti, vou levar-te ao paraíso. Só digo assim o que sai. Sinto no meu plano. Escunda as palavras, não queres dizer. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri